A Ponte Meu Clube Alviverde Tens um brilhante passado e terás um futuro de glórias A Ponte Meu Clube Alviverde, o mais querido da cidade As Tuas cores é o símbolo da paz, esperança e amizade Deixastes nos campos de luta, Teu nome gravado na história Tens um brilhante passado e terás um futuro de glórias Gaúcho, eu sou gaúcho, periquito de tradição Gaúcho, Teu nome viverá sempre dentro do meu coração Gaúcho, eu sou gaúcho, periquito de tradição Gaúcho, Teu nome viverá sempre dentro do meu coração Gaúcho, eu sou gaúcho, eu sou gaúcho Gaúcho, eu sou gaúcho, eu sou gaúcho, eu sou gaúcho As Tuas cores é o símbolo da paz, esperança e amizade Deixastes nos campos de luta, Teu nome gravado na história Tens um brilhante passado e terás um futuro de glórias Gaúcho, eu sou gaúcho, eu sou gaúcho, periquito de tradição Gaúcho, Teu nome viverá sempre dentro do meu coração Gaúcho, eu sou gaúcho, periquito de tradição Gaúcho, eu sou gaúcho, eu sou gaúcho Gaúcho, teu nome viverá sempre dentro do meu coração